As parcerias público-privadas estão em pauta na Procuradoria-Geral do Estado durante o segundo seminário PPPs, Análise Crítica e Propostas. O evento debate questões envolvendo parcerias entre o poder público e a iniciativa privada a partir da apresentação de acertos e erros de projetos de PPP e concessões. O objetivo é promover a interação e a troca de experiências, além de fomentar o desenvolvimento das PPPs no país. A gente tem uma capacidade de fazer projetos desse tipo muito grande, porque o princípio de processo dessa natureza é o diálogo. Se você fala em parceria privada, você fala também na nossa capacidade de entender o outro lado, de entender qual é a perspectiva do privado, que obviamente é o lucro, mas como a gente concentra isso num esforço constante para que os projetos atinjam aquela sua finalidade, que é o serviço público, não é verdade? O sucesso do programa de parcerias aqui da Bahia se deve à participação dos procuradores do Estado, um dos fatores, obviamente, a participação dos procuradores do Estado e a estruturação da unidade de parcerias aqui, que parece ser bem positiva. O evento é uma parceria com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e com o Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal. A Bahia se destaca nacionalmente por obras realizadas com o modelo de parcerias público-privadas. São exemplos de PPPs de sucesso, a Arena Fontenova, o Hospital do Subúrbio e o sistema de metrô Salvador Lauro de Freitas, entre outros. Houve uma fase pré-licitação, propriamente dita, já é uma fase da licitação, vamos dizer assim, a consulta pública, a ponte Salvador Itapari, o SBO, Sistema Aviário Oeste, e estudo aprovado também para iniciar ainda em fase de estudo, o novo aeroporto de Porto Seguro, o aeroporto de descobrimento também. Obrigado.